Olá meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar aqui de dificuldades que muitos segurados enfrentam quando estão aí recebendo um benefício do INSS. Quando existe a possibilidade de ser chamado para pente fino, quais são os recursos que você pode utilizar no caso aí, por exemplo, para prorrogar o seu benefício. Isso mesmo, você principalmente que está recebendo aí um auxílio doença e, por exemplo, está vencendo o período que foi lidado aí pelo perito do INSS, mas você ainda não está recuperado e você precisa de um prazo maior para a recuperação. É possível você estender esse prazo? Sim, é possível, tá? Através de um pedido de prorrogação. Você que não sabe como funciona tudo isso, nós vamos trazer agora aqui todo esclarecimento, tirar dúvidas e um conhecimento muito valioso para você. Como funciona, por exemplo, a perícia de prorrogação? Bom, pedido de prorrogação é um direito de segurado, né? Que, através do resultado de avaliação realizado pelo INSS, tá? Ao final do período estabelecido na perícia, esse segurado, se não sentir em condições de retornar ao trabalho, ele pode fazer um pedido de prorrogação. É um exame realizado por um perito especializado para atestar ou não a necessidade, né? Do benefício de incapacidade. A diferença é que a perícia de prorrogação é uma nova perícia, né? Para analisar a necessidade ainda de segurado continuar recebendo benefício, tá? Quer dizer, você já está recebendo benefício e não está curado ainda, não se recuperou. Então, você vai fazer uma nova perícia para avaliar se ainda existe a necessidade, tá? Esses pedidos de prorrogação, no caso que nós acabamos de falar, eles podem ser feitos por três vezes. Quer dizer, você fez um pedido de prorrogação, terminando a prorrogação você não se recuperou, você pode pedir a segunda vez e depois a terceira vez. Depois, existe outra maneira de você tentar continuar recebendo benefício, tá? As prorrogações, como nós falamos, a renovação, no caso aí, por exemplo, para quem fez o pedido de auxílio-doença e o INSS não conseguiu marcar a perícia no prazo de 30 dias e conseguiu por 90 dias o benefício, enviando a documentação para o portal Meu INSS, também tem direito, no caso, se não se recuperar durante esses 90 dias, né? Que é a concessão do auxílio-doença sem a perícia, você pode pedir uma prorrogação, tá? Então, existe diferença. O auxílio-doença comum, que já passou por perícia, e o auxílio-doença que não passa por perícia, tá? Que é concedido, num prazo aí, emergencial, por 90 dias. Você pode conseguir mais 90 dias de prorrogação, mas esse pedido pode ser feito somente uma vez, tá? Quando você deve pedir a prorrogação, né? Ela deve ser feita quando o segurado considerar que ele está inapto a retornar ao mercado de trabalho, tá? O que é necessário levar no dia da perícia de prorrogação? Olha aí, pessoal. Documento de identidade com foto, tá? O CPF, documentos que comprovem a incapacidade e forneçam dados atualizados do seu quadro de saúde. Atestados, exames, relatórios, históricos cirúrgicos, laudos de tratamento, receituários médicos, tudo isso é muito importante, tá? A Lei de Processos Administrativos, 9.784, de 1999, dá 30 dias para o INSS dar resposta para você, no caso aí, negar ou conceder esse requerimento de prorrogação, tá? O que é uma perícia conclusiva? Lembra que nós falamos quando encerra, por exemplo, esses três pedidos de prorrogação que você pode fazer? Existe a perícia conclusiva, tá? Nessa perspectiva, essa perícia conclusiva é para o INSS fazer uma avaliação geral desse caso, desse segurado, que já fez esses três pedidos de prorrogação e ainda necessita, então o INSS vai fazer uma avaliação se ele poderá prorrogar ou não esse auxílio-doença, tá? No caso de pente fino, nós não estamos vendo falar muito em imprensa, em televisão, mas está acontecendo, tá, pessoal? Diariamente, nos postos e agências do INSS estão sendo convocados, sim, muitos segurados para passar pente fino, tá? O INSS sempre alega que é para verificar se existe aí, por exemplo, suspeitas de irregularidade ou de fraude nos benefícios, tá? E aqueles segurados que também já tem a data de cessação vencendo, tá? Ou que estão há mais de seis meses sem passar por perícia do auxílio-doença, tá? Que não tenham nenhuma alta programada e nem encaminhamento para reabilitação, porque nesses casos não dá para ser convocado para o pente fino, tá? Quem fica fora do pente fino é aquele, né? Segurado que já tem 60 anos de idade aqueles que recebem o benefício de aposentadoria por invalidez, que já completaram 55 anos e recebem o benefício há mais de 15 anos e os portadores de HIV, esses estão fora de serem chamados para pente fino ou revisão, tá? Quando o auxílio-doença, ele pode ser cortado? Se você recebe o auxílio-doença há um determinado tempo, o INSS pode, sim, cortar esse benefício, tá? Desde que a sua saúde tenha sido completamente restaurada e esteja apto ao trabalho, vocês viram, completamente restaurada. Isso tudo, aonde vai acontecer? Através de uma perícia, tá? Quem vai decidir se a sua saúde está completamente restaurada vai ser quem? O perito do INSS, tá? Todo auxílio-doença deverá ter, por exemplo, uma data de cessação. Caso não seja informado DCB, né? Que é a data de cessação, é essa sigla. A lei diz que o benefício deve ser cessado em 120 dias. Quer dizer, quando você tem o benefício concedido e na carta de concessão não tem uma data de cessação desse benefício, ele tem prazo de validar e por 120 dias, tá? Com exceção de quem está no processo de reabilitação profissional. Quando o INSS pode suspender o benefício? Todos os benefícios do INSS, que o segurado cumpra a lista de exigências pra conseguir o benefício e mantê-lo. Nesse sentido, quando o segurado fez algo que não devia ou deixar de fazer algo que deveria fazer, o INSS pode suspender o pagamento do seu benefício de forma temporária. Caso isso não ocorra, o benefício pode ser suspenso, tá? Até a regularização, que deve ocorrer no prazo de 60 dias. Os benefícios por incapacidade, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, são concedidos após uma perícia médica. Viro prestar atenção aqui. Caso você faça algo que não deveria, por exemplo, está recebendo o auxílio-doença e for pego trabalhando, tá? Caso você não faça algo que deveria, por exemplo, atualizar o seu cadastro dentro do INSS, atender um cumprimento de exigência no INSS, que nós falamos sempre, o portal meu INSS é importantíssimo nesses casos, pessoal. Se você não viu o vídeo ainda com relação a cumprimento de exigência, veja, porque mesmo que o INSS tenha prazos, por exemplo, para fazer uma análise de benefício, conceder ou negar após um pedido, ou você que está recebendo o benefício foi cessado e você entrou com um requerimento e ele está em análise, você pode acompanhar através do portal meu INSS. Então, vale a pena você assistir o vídeo de cumprimento de exigência. E se você não tem o cadastro no portal meu INSS, nós também temos um vídeo que nós explicamos de maneira simples e demonstramos para você como é importante e essencial esse portal na vida do segurado, tá? Para solicitar a reativação do benefício cessado ou suspenso de forma administrativa, é preciso utilizar o aplicativo meu INSS em ambos os casos. O segurado deve ter em mãos o CPF e o número do benefício. Tem alguma dúvida ainda se o portal meu INSS é importante para todo o segurado? O que significa o auxílio do ex-suspenso? No caso de não atendimento à convocação, por exemplo, de um agendamento, ou de não comparecimento na data agendada, por exemplo, de uma perícia, o benefício será suspenso até o comparecimento do interessado, após 60 dias da suspensão realizada. Então, vocês viram, se não atender, por exemplo, uma convocação do INSS, o benefício fica suspenso, tá? Ele pode ser cessado depois de 60 dias, caso você não tenha uma resposta. A situação do benefício poderá ser convertida em cessação definitiva do benefício. Olha como é importante tudo isso, você consegue resolver através do portal meu INSS. Então, se você está, por exemplo, viajando, se você está na casa de algum parente, se você não consegue, por exemplo, se levantar, você pega o seu smartphone, baixa lá o aplicativo, e faz todo esse tipo de serviço, tá? Quanto tempo demora para reativar um benefício suspenso, né, no INSS? Em outubro de 2020, o STF, né, o Supremo Tribunal Federal, decidiu que os segurados que tiveram seus benefícios negados, cessados ou interrompidos, podem contestar o INSS a qualquer momento, tá? De maneira geral, a reativação do benefício pode levar de 30 dias a dois anos. Quer dizer, compensa ou não compensa? Você atender, por exemplo, a uma convocação no INSS, você dentro do portal meu INSS, como nós já falamos, estar sempre lá com o seu cadastro atualizado, verificando na lista lá o cumprimento de exigência, se existe alguma pendência que o INSS está pedindo, porque depois que o seu benefício for suspenso, olhe a dor de cabeça de 30 dias a dois anos para você conseguir reativar o benefício, tá? O benefício também do BPC em situação de pagamento suspenso, esse segurado deverá providenciar o cadastramento, tá? Até 60 dias a partir da data da suspensão, para que não tenha o seu benefício cessado, pois uma vez cessado o benefício, não será permitido a reativação, e o segurado terá que efetuar novo requerimento. Olha só como é importante, você que recebe BPC, que tem algum parente recebendo BPC, presta bastante atenção nessas nossas informações. Quando o INSS deixa de pagar momentaneamente, o valor referente ao seu benefício, acontece o que chamamos de suspensão. Essa suspensão ocorre em decorrência de algo que você fez, ou deixou de fazer, como nós falamos. Para você desbloquear utilizando o portal, você precisa seguir um passo a passo, tá? Acessar o portal Meu INSS, né? Depois que você tiver login e senha, acessar a opção Agendamento, Solicitações, buscar o serviço, tá? Um desses serviços, solicitar desbloqueio de benefício. Esse é o passo a passo para você, dentro do aplicativo Meu INSS, solicitar aí o desbloqueio do seu benefício. Então é isso, meu amigo e minha amiga. Espero que esse vídeo tenha sido importante, trazido esclarecimento, tirado dúvidas, e você pode ter certeza que você recebeu aqui um conteúdo valioso. Pode ser que você não esteja passando por essa situação hoje, mas com certeza o INSS é imprevisível, o que acontece, tá? Hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Caso você precise, você já vai ter informação, já vai estar mais tranquilo, sabendo o que você deve fazer. Gostou do nosso trabalho? Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, para sempre ser beneficiado com os nossos novos conteúdos, conteúdos diários, que pode ter certeza que são formações atualizadas, que vão ajudar você a permanecer no INSS de uma maneira mais tranquila. Meu amigo e minha amiga, que estão sempre aqui comigo, meu muito obrigado, eu não canso de agradecer pelo incentivo, compartilhamento, a interação que vocês têm aqui no canal, muitos desde o início, né? Então eu agradeço muito, peço a Deus aí que lhe traga paz, a você e a toda a sua família, muita saúde, amor, prosperidade, harmonia, que todos nós possamos aí continuar de cabeça erguida, com fé em Deus, tá? prosseguindo e superando todos os obstáculos que surgirem. Eu deixo a todos vocês um forte abraço, e até os próximos vídeos.